MÚSICA Ao despertar o ídolo do pecado dentro de Iordat, o selo foi rompido. Agora os demônios podem atravessar o vazio como nunca antes. Você trouxe ao povo dela e a esse local sagrado, condenação, eterna. Mas foi arrogante trazer o ídolo latente para cá. A ousadia dela arruinou o começo. MÚSICA 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.